Aplicando o Instituto Jurídico da Surrexio, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve um idoso no plano de saúde da irmã curadora, após a operadora tentar excluí-lo por considerar que ele não preenchia os requisitos para ser dependente. De acordo com os autos, o idoso que sofre de enfermidade mental está desde 2007 sob a curatela da irmã. Em 2011, ela o inseriu no plano de saúde de autogestão como seu dependente. Contudo, em 2018, a operadora comunicou que o curatelado seria excluído, pois o regulamento não admitia irmão incapaz do titular como dependente. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgaram improcedente o pedido para mantê-lo no plano, entendendo que a exclusão era lícita. No STJ, a quarta turma entendeu que, ainda que não se possa dar interpretação ampliativa ao contrato de plano de autogestão para incluir uma pessoa não prevista nas hipóteses de dependente, o fato de a operadora haver permitido por mais de sete anos que o irmão figurasse nessa condição gerou a aquisição do direito, pois o decurso do tempo fez surgir a expectativa legítima de que a situação seria mantida. O relator, ministro Marco Buzzi, lembrou que eventual violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança é capaz de criar, modificar ou até mesmo extinguir obrigações, tendo a jurisprudência do STJ admitido a aplicação dos institutos da suprécio e da surrexio nesses casos. Suprécio significa a supressão de um direito em razão do seu não exercício por determinado tempo, enquanto a surrexio é o surgimento do direito correspondente para a parte contrária. Com o amparo do Instituto Surrexio, o colegiado então deu provimento ao recurso especial para determinar a reinclusão do idoso no plano de saúde da irmã. Legenda por Sônia Ruberti